Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, eu vou me descomprir, vamos né, deixe o like e se inscreva. E os compreendimentos são tão descompríveis para vocês. Tipo, eu comprei as farmacêuticas, essas coisas, mas não vou lá. Gente, essas tem uns cabelos. Olha só, eu comprei que é dos meus. Esse creme veio grátis, ele foi R$25,00. O que eu vi é que são os valores de R$25,00 e R$15,00. Vamos abrir. Calma, você vai pegar a leitura para mim? Pega lá. Deixa eu pegar a leitura para que eu estou conseguindo abrir. Eu não estou aqui com a leitura. Gente, não reparem que esse lado está bom. Deixa eu pegar uma pedaça aqui. Se estiver pegando, eu vou ver onde eu vou abrir. Vou colocar o gente daqui. Achou, irmão? Ae, a tesoura! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Agora sim! Vamos dar uma leitura. E também vem as coisas! A gente vai pegar o chão. A gente vai pegar o chão. A gente vai pegar o chão. Ele é Pescuído. Ele é crier. Clear. Sem embarazo. E também a gente tem um condicionador Ele é desse daqui Claro, né? Claro, claro Mas tudo bem Gente E aqui E ele aqui E aqui também tem um creminho Que ele vem De brinde Ele vem de brinde É porque o meu chico tava jogando bola aqui Né, mas jogou E esse creminho da célula aqui Do que milhão, gente? Tô dando milhão, é claro Que a cor dele é assim Mas vamos pra parte que eu mais adorei Que eu implorei Pra uma pessoa que não falou o nome Que era minha vó rua Que me estudei E é isso! Ai, gente! É unha postiça E cola para colar Com pincelas A gente vai ver agora Primeiro a gente vai abrir a unha postiça Que ela foi 6 reais Deixe aí E ela é assim É o da mata M M, ó Aqui E o daqui 12 Ok Desde o menino Segundo é o quê? Que é Inga postiça Deixa Já é um profissional de inglês Que eu tô muito ruim Ai, gente! Clica, clica Clica Tá tão ansado Então E é assim Que é cupcake Por mim É do cupcake Agora a gente vai abrir A gente vai comer um plébico Né, galera? Tcham 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 Ai, como é que tá A gente vai abrir Ai, que caiu Pelo aí Galera Tem coladas Tem mais que estão coladinhas Gente É o que eu tô Ai, gente Elas tão Gludando E elas tão Gente, gludou Ai, socorro Gludou uma na outra E ela tem Aqui Gludou uma na outra É o que tem Ludo aqui É uma de lá Ai, eu tô Sinto essa aí Ai Ai Tá difícil Tá difícil Eu vou conseguir agora Gente, gludou Não tem mais Ai Gente, que descreve Gente Eu vou pegar essa tesoura Agora, cadê Gente, eu vou pedir Sabe que eu acho que dá Gludou Em sério Em sério Eu quero sair Por que eu tô Vendo Em sério Ai Gente Não tô conseguindo Samão Depois a minha mãe Retira pra mim E temos Essa cola Pra Vamos abrir Vamos abrir Abre assim É sempre um sacrifício Mas cadê a tesoura Eu não te achava Uhum Vai Vai Puxa O que que é a tesoura Aqui Mentira Eu não quero Bela Ai Consegui Uhul Gente, que a tesoura É nosso nome Gente Eu tô abrindo aqui Uhul Ela quer me cuidar Olha Vamos tirar As portas As portas Ai De pincel Sério Onde veio E gente Vamos tentar Descolar Essa unha Gente, eu não fiz tanta coisa Como eu disse Essas pezinhas Se vocês querem um vídeo Eu botando Vocês vão Seguindo Gente Aqui Eles viram Com cola É que na embala É que tem que Colar Ai Gente Sério Então Essa é a minha Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau